Boa tarde, você acompanha agora o desempenho do mercado financeiro desta sexta-feira. Os principais índices acionários do mundo não definem tendência na sessão de hoje. O rebaixamento de 5 graus do rating soberano da Irlanda, anunciado hoje pela Moody's, assim como a decisão de líderes da União Europeia de criar um mecanismo contra crises financeiras na região para garantir um futuro sólido do euro, deixaram os investidores cautelosos. Por outro lado, nos Estados Unidos foi revelado que os índices dos indicadores antecedentes da região avançou 1,1% em novembro deste ano. O dado veio em linha com o esperado pelo mercado e dissemina o otimismo. Assim, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, as bolsas não definem tendência. Aqui os agentes repercutem dados de emprego. Pela manhã, foi revelado que a taxa de desemprego brasileira recuou para 5,7% em novembro deste ano. Essa é a menor taxa da série, iniciada em 2002. No mercado acionário, o Ibovespa sobe 0,55% com os investidores animados, com o dado norte-americano. Além disso, após fortes perdas, investidores ajustam posições. Na renda fixa, os juros futuros têm pequenas variações. Há pouco, o DI com vencimento, em janeiro de 2013, apontava taxa anual de 11,29%. E no câmbio, o dólar comercial encerrou a primeira etapa dos negócios em alta, vendido a R$ 1,71. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Música 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 Música